Olá, meu nome é Soraya, eu sou aluna do Desenho Tudo, da professora Leida Longueira. Estou apaixonada com o curso, eu sou uma aluna bem recente, bem iniciante mesmo. E aí eu vi umas aulas experimentais da Leida no Instagram e resolvi fazer. Nessas aulas, fazendo tudo exatamente como ela passa, como o método como ela passa, eu consegui desenhar e eu fiquei achando incrível. Para mim, o curso de desenho era uma outra coisa, uma coisa muito complexa. E não é, o curso da Leida não é. Realmente, nas aulas experimentais eu já desenhava. Eu olhava e falava assim, nossa, eu que fiz isso? Nem acreditava. E aí eu comprei o curso de desenho artístico e os módulos são bem explicativos, você tem as apostilas, os exercícios, você faz, você envia para ela, ela pontua, fala as coisas positivas, fala o que precisa melhorar, vê as necessidades dos alunos. E aí ela tem umas aulas de reforço, que você faz ao vivo com ela, você pode enviar mensagens para ela, ali ela tira algumas dúvidas e passa dicas e dá um reforço mesmo. É bem interessante. Um dos meus primeiros desenhos foi esse daqui. Quando eu fiz isso eu falei, eu não acredito, até hoje nem acredito que fui eu que fiz, porque eu sou muito iniciante mesmo, preciso melhorar bastante, me dedicar. E aqui tem uns desenhos das aulas de reforço, que é essa folhinha aqui, com a gotinha, que eu anotei algumas dicas que ela vai passando, à medida que ela vai ensinando. Depois tivemos uma outra, esse daqui que eu gostei muito, esse meu desenho. Gente, esses desenhos são bem iniciantes, precisam melhorar bastante, mas para falar para vocês como eu sou iniciante e eu consegui fazer. E eu estou encantada, estou apaixonada, o desafio que eu falei assim, eu não vou fazer esse desafio, eu não vou conseguir. E eu consegui, olha esse desenho, e eu consegui fazer realmente. Nas apostilas tem os exercícios, esse daqui foi um dos exercícios que eu fiz e fiquei encantada com esse exercício que eu fiz. O mais recente foi essa bailarinazinha, ela está sem mão, ainda não fiz o módulo de mão, mas eu vou tentar fazer, vou melhorar e vou postar. Então, eu comprei o curso de desenho artístico, eu pretendo fazer os outros cursos. Então, Leida, você não vai se levar de mim tão cedo, tá bom? Beijos! E aí